Comunicação Consciente com Michele Rosseto Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Comunicação Consciente. Eu sou a Michele Rosseto e é sempre um prazer compartilhar com você os ensinamentos, os aprendizados da comunicação não violenta. Hoje eu quero compartilhar com você um poema, um poema muito bonito que, pra mim, ele resume o significado da CNV. Eu gosto muito de compartilhar esse poema nas rodas de conversas que eu costumo fazer, também em alguns workshops que fazemos em empresas. Esse poema, ele é bem bonito e ele traz os princípios da CNV. O título desse poema já causa uma boa reflexão pra nós. O título diz assim... Palavras são janelas ou são paredes? Quem escreveu esse poema foi a Ruth Berbermayer. E aí começa assim... Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, eu preciso saber. Foi isso mesmo que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda... Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito pra mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Ruth Berbermayer. Espero que você tenha gostado desse poema. Se você gostou, compartilhe pra que mais pessoas se conectem a esse mundo da comunicação não violenta. E também eu deixo esse convite pra reflexão. Será que as suas palavras, elas estão sendo janelas ou estão sendo paredes? Até o próximo vídeo.